Música Então, bom dia! Bom dia! Hoje é o primeiro dia de aula de Estezinha E aqui já são sete e quarenta da manhã E a gente tá indo pra escola Ela já tá toda arrumadinha, ó Cadê? Te levanta pra ver tua roupa Do primeiro dia da escola Que chique E debaixo do casaco eu tenho A maleta branca, né? A blusa branca com as cores Cadê o zaino? Ela tá com a mochila dela Olha que bonita a mochila dela Porque ela vai pra escola E a gente vai filmar O primeiro dia já é pesado O primeiro dia de aula, né? Ela tá com a mochila pesada Porque ela tá cheia de coisa Tá levando tudo Sandália, sapato Pra fazer exercício na academia Na escola Pra educação física deles Aí ela leva tudo já no primeiro dia E deixa lá Né, Tazinha? Pois é Depois eu tenho que ficar É... Os livros vêm Depois o livro vai Então cada dia, tipo É uma mochila pesada Não tem que ver que esse livro Da mochila... Aqui o ano Tá iniciando No dia 3 de setembro 3 de setembro Inicia o ano O novo ano aqui Ela vai pra texto elementar Né, Tazinha? E é isso E a gente vai Tentar mostrar um pouquinho mais No seu primeiro dia de aula Deixa eu pegar essa mochila Então, a Tazinha A gente tá indo pegar o carro agora Pra ir pra escola Ela toda feliz da vida Ela toda feliz animada Tá toda feliz animada Vai pra escola E é muito frio Não, hoje não é frio É fresquinho Não é frio Cadê? Não, não é aqui Em Piazza ali O carro tá lá em cima A gente tá dormindo Tava indo na direção errada Né? Pegar o carro lá da outra parte E também Quarta Inicia a minha natação Ah, é Na quarta-feira Ela tem natação Aí a gente filma também Ela indo pra natação depois Olha só Como o céu tá bonito Aqui hoje Amanhã Tá lindo Obrigada Grazie Que belo céu, né? A vista Tá linda Maravilhosa Primeiro dia de aula Sem chuva Vai ser tudo de bom Tazinha Pra tu Porque esse dia Tá chovendo muito Então, tipo Só pra ficar bom Melhor Primeiro dia Sem chuva Melhor, né? Então A gente vai Entrar agora Aqui no carro Então A estruzinha Tá aqui no carro Já Tô dando uma esquentadinha No carro Pra gente poder ir Fala mais aí O que você quer falar mais? E o bom da escola É que eu adoro ir pra escola Porque Eu adoro Não sei Porque Porque a gente estuda, né? Na escola Se estuda Então tipo Olha aqui É muito bom É Estudar é importante, né? É bom Só que esse ano Vai ser pesado Porque aqui A escola não é fácil O dia todo Não é fácil A escola Tem que se dedicar muito E também Eu vou imparar Uma nova língua O francês E o francês É um pouco Muito difícil Aí agora Eu vou ficar com Três línguas Português Italiano E francês Pois é Então tem que estudar Bem Pra ficar esperta Na anestesia É E depois desse ano Vou aprender o inglês E depois o tedesco Que em português É alemão É Pois é E é isso E até depois Até depois Então já chegamos Na frente da escola Estudando naquele prédio Ali que está cheio De gente Olha a cara dela Toda excitada Como é possível Quando eu estudava Não era assim Gente Mas hoje É o primeiro dia De aula E os pais Aí vem os pais E eles podem entrar E por isso está tudo assim Cheio Lotado Os pais Tudo ali Pra conhecer E também Que as minhas amigas Porque vai conhecer A ensinante E tudo quanto Aí está lotado Fala E eu estou muito ansiosa E tem também Ela vai encontrar Daphne, Ruth Agora Todas as amiguinhas Dela, né Se der pra filmar Dentro Eu filme Eu filme Senão a gente Mostra só isso A parte do vídeo Mesmo Né, Tazinha Então até depois Esta A ensinante De esta Essa loirinha Aqui Cadê Daphne? Daphne sumiu Olha a Daphne ali Escondida Pois é Então Aí fala Se der pra filmar Lá dentro A gente filma Né, Tazinha? Se der pra filmar Lá dentro A gente filma Tem muita gente Porque a gente veio Hoje pra conhecer A professora Então topou Ela agora Ela vai entrar Agora na escola Tchau Até mais tarde Até daqui a pouco É, até daqui a pouco A gente não vai poder entrar A gente não vai poder entrar Vai ser só as crianças Então o vídeo É só isso aqui mesmo Não esqueça de dar o joinha E se inscrever aqui no canal Quem tá inscrito Até pra participar do sorteio Da maleta de maquiagem Tá bom? Então é isso E até os próximos vídeos Tchau